Eu? Queira? Ah, eu também vou levar em você, cara! Eu enfim, né? Tem um cartão aqui aí, pra você passar o pessoal, tá ligado? Deixa o rapaz voltar aí, não. Não, não, não. Isso aí é para o repartimento do PS9, meu filhão. Rubi um. Bora, 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 bora. Não sei, velho. Vai, entra, entra, entra! Entra, não, rola, 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 rola. É, investiu a pena. O viado aqui do livro aí de banco, você tá ligado, né? Amor! Eu nem vi o que ele... Eu já acordei. Eu vi quem, eu vi quem, eu vi quem, eu vi o pessoal, todo mundo aqui, até eu pego, eu vi quem viu. Ih, eu só falei, eu só vi a voz, a hora que eu vi a voz ali do... Caveira. O Juan. Deixa eu trocar de roupa aqui. Olha ele, falta ninguém. Ô, Caveira. Não sei de nada, oi? Caveira. Tipo assim, irmão. Eu posso mandar, você tá ligado, né? Faz o quê? Não. Eu posso mandar de arrasta aqui, Slug, pra casa. Porque não pode. Então, entra no carro só na, só na adrenalina. Eu pulei, eu pulei. Eu pulei. 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 Ô, louco. Não chama o carro dele feio não, viu? Que? Ah. Ah, viado. É bem engraçadinha, tô aqui no branco. Cadê a garagem? 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 Cadê o carro da polícia? Cadê a garagem? Não tem uma garagem? Entrando no seu carro É sério isso? Amor, tu tá com a foda guardada aí? Tô vendo isso agora Depois de tudo que a gente teve Homem não presta mesmo Já falei gente Homem não presta Tudo igual Tudo igual Ei, você aí Você mesmo Já pensou em ser staff da maior cidade do 5VM? Sua chance é agora Acesse a aba Staff Vagas e saiba mais Tenho não, tenho que pegar lá no Discord Tá Peraí Eu peguei aqui Ih, eu fiquei careca É, aí tu tira o tecido da máscara, né? É, tipo Sai do carro F8, roupas Aí vai voltar as roupas normais Peraí Peraí Aí pode Colocar o piano Pessoal aqui vai dar O que é isso? Eu acho que o álcool ficou bem era, né? Ah, era. Agora eu estou com miopia. Eu tirei o álcool mesmo assim, fiquei sem. Deve ser porque, ah tá, entendi, pera. Complicação. Nem lembro mais. Não, eu acho que o álcool é realmente óculos, só que como eu já estava sem ele, ele continua sem. É isso. Eu tô gravando, né? Uhum, eu tô gravando, já. Só aceita a história. Eu tô gravando, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, respira. 1, 2, 3, 4, 5, respira. Opa. Olha. Olha. Próximo. Marcado. Próximo. 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 É possível. Vai. Eu volto aqui. Próximo. É o que é errado. Lá do norte isso aqui. Hum, tu nunca conheceu a Thay, não foi? Thay não. Olha a corda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não consegui, consegui. Esotélele. Há. Esotélele. Esotélelele. Tchau. Uou, uou, uou O rapaz ali O rapaz ali tá se cega pro mim Você vai, você vai E a Kira, ele foi O rapaz ali Você tava com o rapaz que tava caído ali Rapaz Corta e vamos Deixa eu aceitar o outro aqui O painel aqui mudou também, né? Deixa eu ver Antes a ordem de checada era diferente, né? Tipo, tinha que aceitar o último, né? Agora os últimos são os primeiros O último agora sempre é o que está no topo Se é igual a ele que eu me trago, você é melhor Não, eu sou o moderador Simbora Sou o kit do moderador Meu Deus Deixa eu passar um kit pra você Passar um kit aí no carro pra você Que tenha um bom dia Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Se pai colocou uma boba no nosso carro, não vai escudir Eba Cabum Aqui, meu bem Não duvido nada Doeu Doeu as vistas agora aqui, viu? Deu um F8D aqui, porra Deu um F8D aqui, viu? Tô vendo Tô vendo Nossa, quase Aliás, eu não sei, nem batei não Eita, mas tá no estacionamento da padoca Que divertido, oi Você tá vendo alguma coisa? Não Tô vendo não, acho que já é Ele pode estar em cima Será? Pode ser que sim, pode ser que não A diferença da outra cidade é que não é que pode subir a escada aqui, né Sim Vamos ver aqui Tá leão O que você tá marcando que a gente tá a 23 metros dele E aí Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E não, não está subindo não. O que é isso? O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, respira. Opa. 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 Por favor. Três, vai. Três, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, respira. E aí, meu chará? E aí? Tá goidinho, hein? Só da barriga, da cintura pra baixo, não desceu a comida ainda. Desceu a cintura pra cintura pra cintura pra cintura pra cintura pra cintura pra cintura. Aê, brigado, hein? Nada, que isso, tamo junto. O nome também é... Fernandão. Valeu, Fernandão! É, rapaz. Está saindo. Eu tô chamando. Diz aí. O que é que? A gente vai para cintura pra cintura pra cintura pra cintura pra cintura pra cintura? E aí? Ih, fudeu, não give you nada? Meu deus! Ah, pronto. Você tá bem? Claro. Vamos ver aqui. E... Eita! Asking! Formamos! Oh, oh, oh! Oh, burrinha! Hum! Vamos pegar o helicóptero! Vamos pegar o helicóptero! O que é que é? Tenho! A ver se essa nome tá aqui perto? Então... Pega aqui, quer? Qual que é? Tem que pagar a taxa aí! Ué? Pega a taxa! Marcou aqui, que marcou automaticamente! Apaga a taxa aí! Apaga a taxa aí! Já saí, já saí! Tu me mudaste? Me mudaste! Claro que não! Marquei a localização aí, foi! Foi aí? Eu acho que isso aqui é outro, então! Pode ser! Porque assim que eu fui marcar a localização daquele outro, aquele outro sumiu e apareceu outro na frente! Tchau! 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 Tem alguém embaixo da tendinha ali, mas eu acho que não é ele Tem alguém que vai ficar ali, mas não é ele Tem alguém que vai ficar ali Tem alguém que vai ficar ali Tchau. Que porra! O James Bond está pedindo ajuda! Ainda não 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 Ainda não 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 Ainda não não é não Ainda não não é não Tem que ficar nesse ódio Ainda não... Ainda não 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 Ainda não é não Então perdi-se assim Eu e aquela Doutora Que isso significa? 15 segundos Fazer o que na casa do Delice Wheeeeem Olá, boa tarde. Desculpa. Olha aqui, olha o pistão. Na praça. ... 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 Eu queria descer, por favor, se tudo bem, então... Obrigado. Eu vou de coração azul. Porra, que pouso em cima do carro. Eu vou lá enxergar na bola. Vou pegar uma bimbo daqui da minha. Vem aqui no helicóptero. Vem foder do chatu. Vem foder do chatu. Oi, Ekira. Vem aqui no helicóptero. Vem falar de amor, eu acho que já percebeu. E aí? Entra aí. Vai chamar meu filho pra entrar. Vem cá, filhos, vem cá. Vem cá, filhos, vem cá. É... Vamos, sai daqui, moço. Vem lá. Peraí, tem meus filhos. Tá demorando. Esse garaca de azul não é nem daqui. Peraí aqui, moço, por favor. Obrigada. Cada coisa. Ele é médico que eu também nem sabo. Ô, mãe, você tá um pouco empolgada? Só pra dizer, tá? Sua cabeça tá pra fora. Acho que é assim mesmo. Ai, a sua também tá? Não, a minha não. Eu tô sendo carregado. Eu tô aqui dentro. Então a outra. É, a minha que tá pra fora. O que acontece? Eu posso tomar um arzinho. E aí, mulher? Vem cá, chega. E aí, véi? Quanto tempo. Tudo bem, e você? Sou médico. Atenção, basta você jogar apenas 30 minutos todos os dias para você resgatar todos os prêmios do passe. Parabéns, você completou mais um dia. Continue assim. Parabéns. Olha. Oi. Oxe. E aí? Por sem querer. Meu Deus. Tai, essa aqui é a Tasha, Tasha, essa aqui é a Tai. Olha, satisfação. E vocês são? A gente é filha deles. Parece um bocado de belguinha, pô. Eu sou médico. Eu sou médico. Eu tô lembrando os belguinhas, ó. Tu não casou com o belga, foi? Eu não, tá louco. Deus. Ué. É a cara do belga, pô. Tomando um cu, mano. O belga, o belga. Tá. É verdade. Não. É, não. Eu e... Gente. E tu, Tai? Quanto tu, eu vim aqui só pra dar um, hein? Vem, eu tô com oito filhos. Meu Deus. Oito, já. Pois é. É. E aí, muita coisa aconteceu. Mano, é o belga todo aqui, pô. É o belga todo, até as randolices, olha. Quem faz. Pô, esse é o Frost, é? Qual? O de trás, é? Não, não, não. Essa é confedindo, é? Calma. Tem um Frost aqui na cidade, que é lá do Coroa. É tu, Frost? Não. Ah, então pronto. Então, com todo respeito, vá se lascar. Aquela casa, aquela casa que tu me deu, véi. Ah, tu não precisa te pagar. Não, eu tava pagando certinho, viu? Até hoje. Não, aconteceu esses dias há pouco. Aprefeita, eu tomou de mim pra vir a casa de facção, acredita? Eu tenho, eu tenho. Nem fudendo, mano. Nem me deram a casa de volta, nem o dinheiro, entendeu? Eu falei com o Máfia, ele te sabe a gente. Que enxotaram, meu irmão. Que enxotaram. Só enxotaram e pronto. Pois é, véi. Tô puta. Eu vou falar com outro lá, com o Snow, com os caras lá, pra poder me dar o dinheiro. Se tu souber quanto é pagu naquela casa, vai ficar pra trás. Quanto? Quarenta cacá. Sessenta. Nossa. Olha. Esse tá rico. Sessenta milhão. Meu Deus, é. Você tá rico, né? E eu deixei, e ainda deixei o quê? Sessenta, sessenta, não foi? Sim. Milhões. Aham. Papai. Papai não, aqui. Amigo. Papai. 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 Cada coisa. Seu pai é o belga, sai daqui. Que belga? Não, não. Tu tá com dois belguinhas, pô. Não, não. Eles parecem com o pai, entendeu? Mas não esse. O belga tem mulher. O que é que tem? Eu sinto a patologia aí, ó. Nossa, muita coisa aconteceu, viu? A Kira, a Jackson relacionou umas duas, três vezes. Então, pessoas que falaram, falaram, ai, eu nunca vou nem olhar. Ou, eu escuto isso lá na outra cidade e eu fico rindo, pô, tá ligado? Eu fico rindo demais, você não tem noção, pô. Já estão devendo dois milhões, né, pra Kira, por causa dessa aposta? É, lá, dois milhões é como se fossem vinte milhões aqui, tá? Nossa. Mais ou menos isso. Quarenta milhões, mais ou menos. Quarenta milhões. E aí, você trouxe ela pra ficar aqui na cidade? Na verdade, ela pôs o primeiro aqui pra ir pra lá, entendeu? Ela veio conhecer tudo, ela aprendeu como é que faz um bagulho doido, né? Pra chegar lá, fiadinha, já. Sim, sim. É? E aí, ela passa assim, sei lá. E aí, ela passa assim, sei lá. E aí, ela é minha noiva. Aí, aí, aí. Não acredite! Aí, ó. Parabéns! Parabéns! Peraí, merece palmas, viu, aqui, o Akira, fi, pra namorar? Meu Deus! Parabéns! Felicidades ao casal! Tudo de bom! Eu não entendi a piada, não, tá? Qual foi a piada aí que eu perdi? Qual foi a piada? Não, ó, eu vou falar pra tu. Eu só me fudei nessa cidade aqui, porque eu era fuxiquei dessa cidade, tá? Tá ligado? Não, ó, ó, eu vou fazer ela ficar aqui e te trazer pra cá de volta. Você vai ver só. Duvido! Duvido! Você vai ver, vocês vão casar aqui, vamos pro casamento. Você vai ver. O pior que eu acredito que tu faria o casamento mesmo. O pior que eu acredito mesmo. E as outras casas lá que tu tinha, foi de Raul também? Sim. Oh, Raul, vai cá. Na verdade, eu só tinha... Você podia comprar uma casa, acho que tinha algum VIP pra poder ter mais acessos. Só que aí eu tinha só aquela lá que eu comprei com você. Só que aí aconteceu isso, sabe? Aí eu fiquei, me desanimei. O que eu ia colocar aqui pra casa? Não, 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 não. Eu quero lhe falar uma coisa dada. Porque, tipo, 60 milhão pra 15 milhão não é nada, pô. Sim, sim, sim. Mas eu comprei, né? É? Você tinha dinheiro na época. Eu não tinha não, tá? 15 milhão pra 60 milhão pra 60 milhão não é nada. A gente tem que me prender aqui. Ai, é tão legal, sabe? Na sua época. Então... Vai, Kira, com as lives dele. Todo mundo dando gosto naquele caralho lá, me fudendo todo mundo. Nada, todo mundo assistia também, você já ajudava. Não, não. É, o pessoal só assistia pra me fuder, pô. O pessoal ia lá, o pessoal ia ver as fofólias. O que eu ia ver? Ela também tem 22 anos de idade, né? 23. Ó, pô. Isso já é um motivo pra criar uma confusão. Sim. É aqui na cidade, é. Aí eu fui falar que a minha tinha 15 anos, pô. Mano, de um belho, caralho. Eu fui falar que deu um belho do caralho mesmo. Enfim. Mas era bom naquele tempo. É, a gente sabia... Ah, o tipo da Jajá também, né? Porque ela saiu... Nossa! Não, mas a Jajá continua. Você fala com ela ainda? Você fala com ela ainda? Olha, eu tentei falar com ela na última vez que eu vim aqui. Eu consegui não, tá ligado? Ela ignorou a Kira. Eu acho que ela não tava me escutando. Nossa! Ela não tava me escutando. É porque da última vez deu briga, não foi? Que eu me lembro, a gente tava lá no bombeiro e você falou com ela. Ah, a última vez foi. Lembra? Eu disse que ela não sabia fazer RP, não. Ela ficou triste. Verdade. Foi. Me falaram tempos atrás que... Eu falei que o que tu quer fazer era não ter RP, porque, tipo... Nossa! Ela só queria fazer isso pelo Discord e, tipo, em vez de gerar dentro da cidade, né? Tipo, uma demissão dentro da cidade. Tipo, ô, você quer sair, sei o que e tal. Aí só queria fazer pro Discord, 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 Discord. É mentira, 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 mentira. Eu tava cansado de falar mesmo. Merda. Nossa, muita coisa mudou. Mas assim, o carinho que eu tenho por ela é... Continua, né? Claro. Ela tá com a DM agora, tá aqui. Não, eu sempre estejo com a DM. Eu sempre sou a DM principal da cidade. Ela e o... E o Brasileiro dela, o Giovanni, são muito bons em relação a ser aqui, tipo... E o Giovanni namorou a Jenny. Sabia disso? Me fudendo. Sério, namoraram a Jenny e o Giovanni? Nossa. Sério? Nossa. Enfim. Enfim. E a facção lá, tudo é derrada, foi? A tua facção lá, foi? Enfim, velho, eu não aguentei não, porque a Pamela não tava me ajudando. Entendeu? Só era eu que fazia tudo. Uh, tô aqui, tá aqui. A turma veio pedir dinheiro no Discord. Dinheiro de verdade? Sim. Você tá louca? Ah, eu falei, isso aqui é caô, né? Ah, não, eu mesmo pedindo. Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu caí embora daqui. É só me via. Nossa, que rola as coisas não. O valorzinho que eu pedi não foi um valor, tipo, 30, 20, 50, sabe? Deixa a Pamela uma criança. Como assim, a Pamela é uma criança? A Pamela. É um menino que sabe, né? Sei. Então, como assim, a criança, quantos anos? Pra mim, tem uns 30 já ali. Então, ela tá mentindo, porque... Eu não sei, né? Porque, tipo assim, eu tenho ela no Zap, e lá tá uma foto de um menino. Não, é um menino. É um rapazinho. É um rapazinho. Porra, 15 anos, velho. Isso. Pedir dinheiro assim, na cara dura, mano. Me pediu quase que eu foto. Ela é muito mentirosa. Ela sempre foi mentirosa. Ela falou que eu morava em outro país. E depois falou com a cara dura, entendeu? Porque ela fala as coisas, depois esquece que fala. Mas o Piauí queria ser um país, não sei o que foi. Entendeu? Meu Deus do céu. Não tinha um Lutaíno que foi pra se tornar independente pro Brasil e se tornar um país? Aí, eu tô ligado nesse Lutaíno. Aí, tipo assim, depois que a gente já foi, aí a Lua também saiu. Aí, entrou o meu avô, o Lucena, como líder de lá. Aí, eu entrei como vice-diretora. Aí, deu uma confusão lá. Saí, fui pro bobeiro. Aí, ficou a Jess. Já dá a barra ficar aí. Já dá a ficar. O negócio sai simulando. O negócio sai simulando. Meu Deus. Já dá a ficar todo mundo aí, ó. A ficar? F8, A, FK. Tô esperando vocês lá, viu? Vai demorar um pouquinho pra carregar. É melhor do que se jogar daqui e tomar uma advertência. Tente, 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 tente. Você fica rando um abraço agora, né? É, a maioria dos nossos parentes, assim, estão tudo lá no cassino. A Jess tá como 01, a Italiana como 02, entendeu? Só que eu tô só randolando agora, sabe? É a melhor profissão do mundo pra randolar. O que é que tu mais lembra da gente no hospital? Andorando. Mas também a gente trabalhava, né? Não, a gente, assim. Trabalhava também. Tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Eu perguntei ao cara, chegou um cara aí no Facebook. Eu contatei 25 pessoas no mês. Tô caralho. É o caralho, velho. Eu contatei quase 200 pessoas no mês aqui, pô. Tu tá reclamando de 25, mano? Tu lembra que eu contatei pra vocês? Sim, 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 sim. Nossa, eu bati minha neta e fui contratar com o resto da galera. Complicado. Só pra mostrar aqui, eu contatei uns 8 ou 9. Pra o Beethoven foi mais uns 15. Pra Jess foi mais uns 10. Pô, se for fazer as contas, aquela, uma não, aquela, Maive, não, a outra. Maite. Mas foi 25, porra. Caralho, mano. É pra se fuder aqui, vai ali, pô. Não é ver isso. É, nesse final das contas ainda tá vazando os bagulhos, viu? Passou quase 18 dias pra dar o bagulho doido lá. Mas enfim, com a água passada no meu marinho, tá tudo certo. O que eu fiz aqui pra cidade já foi. E eu quero saber de vocês. Tá tudo tá bem, minha? Eu tô, velho. Curtindo o resto. O resto é essa. Pois é. Por que tu não... Não, deixa aqui. Eu não posso fazer essas coisas, não. Não pode falar coisas aqui. É. Ah, depois tu fala lá comigo por fora. Fechou, fechou. Fechou. A gente vai fazer um videozinho aqui de como funcionam as coisas pra... Meio que mostrar pra galera, sabe? Tem muita galera em live e tal. Sim, sim. Aí depois, se ela quiser... Eu mostro a cidade, ficar... Eu fico aqui com ela também, se ela quiser. Deus me livre, você é louca. Você fica com ela aqui. Tu vai converter essa menina aqui pro outro lado da vida. Não, não, não. Eu não vou namorar nunca. Eu não vou namorar, não. Amiga, vote, viu? Você vai amar. E aí você vai fazer ele voltar pra cá, entendeu? Entendi. Bom, mas... Assim... Existe expectativas aí, né? De coisas novas, né, amor? Uhum. Existe. Caso vocês queiram também participar de algo novo... Eu converso com vocês lá. Eu saí do grupo que você sai todo dia, foi? Não, é. Deu uma confusão, velho. E aí eu saí primeiro. Deu uma briga brava. E aí... Aí depois eu não sei o que aconteceu. Aí me falaram que o tal do Henrique pegou e tirou o resto das pessoas. Aí eu peguei e criei outro grupo. Oi, Henrique. Oi, Henrique. O Henrique é quem? É o... Mudinho? Mudinho? Eu ex. Aí... Aí eu fiz outro grupo lá e depois eu te coloco lá, se você quiser. Bota... Calma aí. Henrique, teu ex... Eu tô... Eu tô confundindo as histórias. Tá aqui do RP. Ah, tá. Beleza. Uma massa. Então, tudo bem lá, né? Assim, lá fora, né? Tá tudo certinho, tudo bem? Não, não. Tá de boa. Relaxa. É. Não, tá tranquilo. É que é uma vez que eu conversei com esse amigo, não sei se tu lembra. Sim, sim, sim. Rolou um filme. Foi aquela merda. Então, aí eu fiquei preocupada com ela e eu... Não, não, sim. O negócio não é levar pra fora, sabe? É. E aí, aquele menino tava muito assim, então não deu certo. Ele... Eita, sabe o que eu queria ver agora? Ah. Eu fiquei de ajudar o Mudinho, nem ajudei, pô. Vou dar uma moral pra ele depois. Mudinho? Mudinho, qual? Mudinho, mudinho, mudinho. Lembra do Mudinho? Que trabalhava nos bombeiros. Ah, o Henry. Isso, o Henry. Ele sofreu lá com o negócio. Ele sofreu lá até hoje. É. Aí ele já falou comigo um dia desse. Ele falou... Ah, a única coisa que faltou, que sobrou pro meu gabinete. Aí ele disse que ia vender. Eu falei, por que você vai vender? Aí ele... Tem que comprar outras coisas, né? De lado dele. Aí ele falou... Isso, eu vou ajudar a minha família. Nossa, velho, que mal triste quando a gente falou isso. Então. Mas aí precisa de uma força, pô. Por mais que seja pouquinho, assim, às vezes... 50 reais. 100 reais. Se você passar pra essa coisa aí... É verdade. Já ajuda pra porra, tá ligado? É verdade. Eu tô com vergonha. Eu falei pra ele que é... Aí eu esqueci, ó. Eu vou falar com ele, pô. Eu vou falar não. Já vou mandar o... Já vou mandar o... O... Eu vou botar aí, que é melhor, né? Já tá aí, pô. Cache. É melhor, né? Não queria pedir isso. Mas eu acho que ele não vai querer que você vim, não. Por quê? Ele vai falar não precisa, sei lá o quê. Oxi. Depois eu falei isso também. E tu tem o... E tu tem os na loja dele? Tudo. Nossa. Também tem os meus, é? Que é tu, o teu hacker? Tô brincando. Não, se o teu Pixel for do telefone, o dele é o do telefone dele. Ah, nossa. Que special, hein? A gente fica com a cabeça agora. Aí, ó. Eu tenho que ser o telefone do telefone. Vocês são demais. Ah, mas assim... Mas depois eu vou dar uma viagem, sabe? Vocês não entenderam, né? Aí eu vou ir ver lá vocês. Ah, legal. O negócio é passar pelas fronteiras lá, tá ligado? Misericórdia. Não, mas eu vou pagar o passaporte certinho. É uma entrevista. Entrevista, pô. Para entrar lá, pô. Mas é bem suave a entrevista. É, assim, para isso que tu já tem aqui de tanta randalagem, tu já deve estar ligado aí nas leis da vida, sabe? Daqui. Então... Sim, sim. Mas eu vou falar para tu. O pessoal da minha capela lá, eu sempre digo aqui, pô. Tipo, aqui... Aqui, pra quem gosta de fazer as coisas do jeito que tu gosta, é o melhor lugar do mundo. Entendeu? Aqui é bom pra, tipo, seu, sabe? Aqui eu posso ser o Fajanão. Em vez de ser o Akira. Lá você não pode ser o Fajanão, não. Você tem que ser o... 100% do Akira. Aí... Isso aqui também, tá? Pra caramba. Porra. Tá tendo que ser o Akira. Aqui é o Zona 6, né? Sim, sim. Entendeu? Ah, é 100%. Ah, é 100%. E outro? Quantos anos vocês têm? Não, não sei quem é. Meus filhos, um tem 10 anos e o outro tem... Belguinha, 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 Belguinha... Oi, xixi! Cara, é a cara do Belga, viado. É pior que parece mesmo. Não, pior que é mesmo. Agora que ele falou isso, eu pensei... Eu olhei o rosto. Caralho, mano. Depois eu vou apresentar ele, o Belga, pra ele. Só faltou um óculos branco, pô. Uhum. Até a gente, até o jeito que você tá desculpando as pernas, ó. É... É a mesma maneira, mano. Não, o dia desse eu vou lá no bombeiro, vou levar o meu filho pra ele ver só. Não vou nem falar nada. A gente tá. A gente tá. Eu raramente vejo ele. Tem visto o Mizinho? Ah, o Mizinho, ninguém nem fala mais com ele, velho. Ninguém fala mais. Quer dizer, mas menina, né? Porque tem muita briga. Não, porque ele tava... Só porque ele tá fazendo live, fica falando as coisas na live, aí o pessoal... Não, você só foda também, pô. Tá ligado? Isso aqui faz se divertir, pô. Não, toda vez que ele vinha falar comigo, eu falava, entendeu? A briga mais foi com a Iana, entendeu? Que a Iana me falava... Ah, mas tu também, tua irmã é boca de carcucu também, né? Ela é, a Iana realmente é muito brava, aí. A Iana é brava demais. Caralho, não pode cutucar a menina, não. Tem a menina já me pegando, pô. Não pode não, concordo com você. Ele até vai lembrar o meu filho, gente. Aquela dali é brava. Pode cutucar de jeito nenhum. Não, só que tu sabe que eu gosto da pergunta. Eu não tenho um papel também, né? O PC dela aqui... Nossa, veio o top. Top, até hoje nada pro golpe. Aí, ó, coisa boa. E fui eu, que ajudei a gente a levantar a levantar o PC. Coisa boa. Aí só faltou pra quem divide pra ela, né? Isso, só tá faltando isso agora. Eu comprei umas coisas pra mim aí, tá chegando. Acho que mês que vem já tô... Mais valor dessa da cabeça, sabe? Negócio casaco. Eu gastei três palos já. É, dinheiro, viu? É, dinheiro. Três palos é um cacete, né? Nossa, o nome dela é difícil. Quatro mil e pouco. Quatro mil e duzentos contos. O meu? É. Não, é fácil. Taxa. Meu nome é Taxa Padona. Taxa. É. É. Ah, tá. Junta tudo, junta tudo, junta tudo. Junta tudo, tá Chapadona. Ah, meu Deus. Ela pegou agora, ela pegou agora a visão. Pegou agora. Eu tenho um recado de gente com nome difícil. Até hoje eu não consegui gravar o nome do meu filho, que é um deles. Quando você viu o Bex, você ficou o quê? Chapado, né? Chapadona. Tá, Chapadana. Na outra cidade, a Taxa levou um taxadão. É isso. Foi. Ela não pôde não usar o nome. Ela botou o nome e não podia usar o nome. É isso, Kira. Mas apareça, tá? Aparece. Eu queria poder passar, mas tem que sair, mas porque eu tenho que formar até esse PC agora, entendeu? Vai lá, vai lá. Os belguinhas vão ficar pra aí? Eles vão. Ah, fechou então. Vou cuidar então. Tá, depois eu te chamo lá, tá? Tá no Zap, te coloco no grupo. Pronto, pronto. Coisa do... Conheceu todo mundo agora. É, e se ela quiser aparecer também, entendeu? Pra andar aqui comigo, entendeu? Aí eu faço a cabeça dela, entendeu? Meu Deus, não, não, não. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar pelo braço. Sai, 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 sai. Tchau. E a abração, viu? Tamo junto, viu? Um abraço, gente. Falou. Beijos. Um beijo, beijo. Deixa eu pegar pelo braço que não dá certo, não. Essa mulher aí é doida. Essa mulher aí é doida. E aí é doida. Pessoal, alguém perto da praça aí, eu tinha saído, eu spawnei aqui, aí é foda. Eu tenho carro, garoto? Você não tem carro não, tá? Eu tenho carro não, cara. Há poucos segundos eu tinha, mas eu tô indo aí, tô errando. Tá perto aí, pessoal. Vamos lá. Entra. Fechou. Deixa eu ver, tô conhecendo, eu acho que é outra pessoa que conhecei, foi aí. Só os outros tudo dela, né? O que? São trigêmeos. Meu Deus. Um foi de ralo, foi banido. Chamou um ADN de quem? Um gassume, né? Você é um ADN. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas tem coragem. Tem, acho os moleque daqui é doidos, rapaz. Tem criança de 11 anos que é mais bonita do que os bandidos do Rio. Parece que isto é para a vida mesmo. Está indo para o HP? Estou mesmo. Eu preciso dar uma meditadinha. Para almoçar? Não, estou para colocar coisas para almoçar. Para? Já volto. Por favor... Noiso de uma espuma. Ainda não, não. Opa! Pena quieta. Não, não, não. Apenas de uma espuma. Apenas portada. Que tanto. Apenas de uma espuma. Agora seja melhor. Apenas de uma espuma. O que é isso? 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 eu não tô sabendo isso não é só você olhar no canal de promoções lá no e-mail que tem lá lá tem todos provavelmente você já deve ter atendido os outros requisitos só que você precisa estar atendendo os outros requisitos de curso entendeu Ah entendi eu já tô quase um mês aqui você é um estagiário aguento mais é só você fazer os cursos virtualmente que se você quiser o curso de SAMU e de todos os outros você já vai tá ocupando para para outro cargo antes de sumir de técnico Ah não sabia não aqui ó é cadê necessário para o par uma semana com o técnico isso tem aprovado no curso SAMU e 10 horas de conto batido só que você não para você o papa técnica de enfermagem você tem que fazer você tem que olhar de estagiário Ah tá é uma semana de treinamento como estagiário é aprovado no curso Bolt que que é o curso Bolt curso de moda Ah tá isso tem 5 horas de conto batido e aí eu vou virar diretora daqui porque isso aqui tá dela e você filha dela então tempo você olha lá tá eu quero ver ó olha lá o animal não eu não tô só na parte vermelha também próxima dela não você não pode ir na área próxima também Sua chance é agora, acesse a aba Staff Vagas e saiba mais. O que acha? O que acha ela? Você é o que, menina? Você é... Você é o que? Eu sou o que aqui? Eu sou paramédica. O que acha? O que acha ela? Mas você já tem um escoço, menina? Tu falou em botar o negócio pra comer? A boia? Deu fome no primo. Eu vou botar a minha aqui também, peraí. Eu, hein? Tem alguém aí? Quero saber do escoço. Oi. Aonde eu veria de escoço? Ai! Vou vazar. Deixa eu ver. Eu sei como. Meu Deus, que susto, o menino do nada. Meu, ridículo na minha frente. Você precisa, Velma. É, Chico, você vai me ver real, hein? Para de gritar no meu ouvido. Eu quero ver... Fazer um curto de bolsa. Uma de vocês que você tem que falar no meu amigo. Fica de olho lá, tá? Tá bom, tá bom. Qualquer coisa, me manda uma mensagem lá pra falar no teu horário. Aí eu vou agendar com você. Mocreia. Mocreia. Ok, eu vou mandar lá. Mocreia. 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 Só porque eu não posso esconder. de coração que aquele cara só caiu ali não sei pronto oi 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 por favor moça obrigado obrigado a 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 6 taxa pandona isso valeu nois ai e A minha é dinheiro fácil. 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 começa em 10 minutos. Tá ligado, mano? Eu sou parceira dele. Ah, eu entendi, mano. Do seu calendário, semanal, produto design, origem, começa em 10 minutos. Se eu não responde aí, é o último. Ô, meu amigo. Bom, ô, deixa eu falar aqui pra você. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, ô, de branco. De branco, ô. Deixa eu falar pra você aqui, baixinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ô. Tô vendo? Não tô. Não lembrando de ação, você não pode pegar o meu e carregar no P1, entendeu? Temos uma cuidado aí pra divertir, entendeu? Valeu, valeu. Já saiu. Eu já fiquei marcando seu ID aí para soltar, meu irmão. Puxa, se alguém pega assim, no carregar eu sou também. O que é o que daqui? 01. Olha lá, o doutor só tá tranquilo, hein? O chamado ainda tá nada. Smith. Socorro, Smith. Eu não tô lá. Pô, vai se fuder. O da puta me matou, velho. Aí fui... Ele clique bem, né? Fui ver... Pô, não, porque a tio não clipou. Ô, na moral, que ódio. Mas eu apareci aqui na praça, daí não sei por quê. Certo? Pô, quando é mesmo, sei lá o que aconteceu. O que aconteceu? Não, é médico. 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 Tchau. 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 Obrigado. 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 Seu corpão, violão. Aquela doutora ali falou que era a minha tia. É verdade? Agenda lá, entendeu os cursos que você quer fazer. Ela falou que era a tua irmã. Olha na aba de puça, olha os cursos que você quer fazer e agir, entendeu? Entendeu? Nossa, eu estou escutando muito baixo você, não estou entendendo direito. Aumenta seu áudio. Ô médico, como é que faz para abrir porta a mão? É, você tem que destracar o carro e mentalizar áudio. Ouviu? Viu, tá podendo atender chamado sozinho no tank dupla? Tá podendo, tá podendo, pode ir lá, liberou. Beleza. Tava tendo muita chamada e liberou, entendeu? Show. Ai, tá com... Eita. Eu acho que ela queria fazer o curso. O que que foi me mexer? Mas não tem essa puça. Ah tá, entendi. Ih, isso aqui não. É, eu acho que eu vou dar alguma coisa, né? Ai. 개�uff2 Tá, ninguém sai lá rápido. Quem veio aqui? Ô, Robert. Oi. Descapaz. Tomei o curso boi pra menina aqui, por favor. Tá rapidinho. Só deixa acabar o negócio que eu já passei. Voltamos... Seu filha, ta bad 하겠습니다. O que é que você tem aqui? Obrigado. Não é possível não, o bombeiro safado veio no meu pedido. Sorte que eu cheguei primeiro. Não é possível que eu cheguei primeiro. Não é possível que eu cheguei primeiro. Opa! Olha aí minha cabeça 1, 2, 3, 4, 5, respira 1, 2, 3, 4, 5, respira Que ajuda doutor, que ajuda doutor Tá certo já Nossa, tá pesada Nossa, tá bem pesada aqui Nossa senhora Gordofóbica Ih, não é de você não Caralho Meu Deus Eu tenho depressão É pesado, doente burro Ei doutor Oi Tem como dar uma carona aí? Que é pra onde? Lá no... No Norte Hum, ai não tem como não Tem que atender chamada aqui Meu mano, eu tô... Ih mano, a senhora é doutor? Oi, oi, quem é que vai me dar? Meu Deus Só um pra ver como é que é esse... É, vai ser o... rapidinho Só espera eu resolver uma coisa aqui Que eu chamo vocês na rádio, tá bom? Ó, aberto Chega mais do lado doutor Como é? Pera lá que eu vou atender do seu... Olha, eu não poderia estar fazendo isso, viu? Ou mano, eu vou lá pro Norte também Não pode... civil junto na ambulância Nossa, tá... tá complicado aqui Então vai lá doutor Ei doutor Oi Tá solteira tu? Só não Só não Nossa Deixa... 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 Meu Deus Fala tu Tá, tá tudo atendido Tá, tá tudo atendido Onde o carro? Onde o carro preto? Tá ouvindo aí? Meu Deus O que tá acontecendo? Onde o carro preto? Tá ouvindo aí? Chega aí, chega aí Perdão Mãe Mãe Olá, obvição do quer o Ogema Tem sim, já já ta aí Estou terminando de resolver um negócio aqui Onde hospital? Ixe... Médicos indo ao o oiba, eh? Sei para que BROEU… Eu vou chamar daqui e dei um carrete Tô embora já Mano Tá pesado 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 Não é possível Esquecimento Tá pesado Esquecimento Tá pesado 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 É zona vermelha Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado É É É É Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado É É É É Eu sonho, hein? Como que desliga? Como que desliga? Tem um moço aqui tentando abrir aqui a viatura pra querer pegar o volante. Eu tava trancada, mas ele tá tentando abrir. Como é que eu faço? Uma peleira. Não tem como entrar. Se eu destravar ela, ele consegue entrar. Eu não consigo nem entrar, não. Ele tá tentando pegar a viatura aqui, mas ela tá trancada. Não tem como entrar, porque se eu abrir ele vai pegar. Tá onde? Gente, como que desliga a porra do rádio? Consegui entrar aqui, gente. Olha, ele morreu de novo. Aí, tipo assim. Se eu for salvar ele agora, ele vai querer roubar a minha... Que que eu faço? Onde é que você tá? Tô perto do bombeiro. Pô... Pega ele no H e traz junto. Bota ele pro hospital aqui. Eu não sei roubar. É porque eu tô dirigindo. Tô sozinha. Enquanto eu tô chegando aí. Obrigado. Tô no meu hospital. Tô no meu hospital. Tô no meu hospital. Você esqueceu do arrui? Você esqueceu o bombeiro. Eu esqueci. Queimou? O bombeiro já está salvando ele. Vá para a parte, Sam. Eu vou lá, bigode. Eu tenho um chamado aberto aqui, tá? Eu só vim aqui para dar um... Peguei o bagulho lá. Esqueci qual que é o nome lá. Porque... Parecia que eu estava no lugar que a membrana estava ultrafim. Pera lá que eu estou indo lá. Eu estou meくins. Ele me está ouvindo. Ele me está ouvindo. Ele me está ouvindo. Ele me está ouvindo. Ele me despeçado. Ele me está ouvindo. Ele me dá. Ele me está ouvindo para o tempo. Tchau. 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 Oi, doutora. Doutora, você não é polícia, mas você prendeu o meu coração. Aí é foda, velho, roubada. Olha aí velho, é daquele carro ali, quer meter o louco naquele carro ali? É de iniciante. Oh menina, médica! Oh médica! Ixi, a médica morreu. Oh Gustavo, pode roubar, médico? E se eu roubar ele for banido? Mano, se eu roubar ele for banido. Ixi, então eu não vou roubar o médico. Eu roubo. Bora roubar o banheiro. Nossa fiada, eu matei a médica com soco. Eu não sei, mano, se pode. Ei, você aí, você mesmo. Já pensou em ser staff da maior cidade do pai dele? Sua chance é agora. Acesse a aba staff vagas e saiba mais. Já eu sou para não? A tu que já banido? A tu que já banido? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E eu não consigo pedir? Tchau. 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 Alô? Tchau. Deixa eu te falar. Você tá ainda no jogo? Não? Então tá, vou quitar, foda-se. Tá, é que eu não sei o que aconteceu, mas vou descobrir o que aconteceu, pera lá.